Boa noite a todos, obrigado pela presença. A gente estamos dando continuidade a um programa que nós instituímos aqui no museu desde o ano passado, chamado Mac Encontros Artistas, que é resultado de, ou faz parte de um processo de trabalho de um grupo de estudos em crítica e curadoria do Departamento de Artes Plásticas, que eu coordeno faz alguns anos, e nós sentimos o interesse e a oportunidade de, ao invés de convidar os artistas para falar apenas para os membros do grupo, a gente teve a ideia, eu digo o grupo, teve a ideia de abrir para o público, sobretudo o público aqui da USP e para o público em geral, para que também pudessem, enfim, entrar em contato com a produção desses artistas. Então, desde agosto de 2010, a gente tem esse programa toda terça-feira, das 18h às 20h. Normalmente, durante, até o final do semestre passado, a gente tinha enfatizado bastante artistas muito jovens, e a partir das discussões nessas reuniões internas, a gente chegou à conclusão que era importante a gente entrar em contato com artistas presentes na coleção do museu. Então, a gente vem convidando alguns artistas com uma presença, enfim, mais destacada na cena artística brasileira, no sentido de conhecê-los mais intimamente e de também ouvi-los sobre a produção que está aqui no MAC e, enfim, as histórias que envolveram essas obras. Então, dentro desse contexto, a gente trouxe a Lenora de Barro, já, enfim, tem o Ramiro do Grupo Três Nós Três. Enfim, então, dentro desse contexto, a gente está trazendo hoje o Nelson Lerner, que, enfim, dispensa comentários sobre a trajetória dele. Um artista com uma presença bastante importante dentro da coleção do museu. Eu acho que vai ser uma experiência significativa para todos ouvi-lo e conversar com ele sobre sua trajetória. Só terminando, então, dizendo que essa é uma programação do MAC e do Departamento de Artes Plásticas, acho que é Departamento de Artes Visuais agora, da ECA USP. Muito obrigado. Pelo que eu entendi, os jovens estão acabando. Então, já estão chegando na terceira idade. A gente não queria dizer isso. Não. Foi claro. Começaram com os jovens, os jovens foram terminando e... Que opção, filho? Foram ficando quem? Mas... Primeiro eu tenho aqui o mestre Tadeu, do meu lado, que acho ótimo. E queria colocar aqui do meu lado, hipoteticamente, uma figura que sempre me acompanhou nos últimos 20 anos, foi meu companheiro de palestras, que é o Aguinaldo Farias. Então, como não tem cadeira... Mas claro que tem cadeira. Não, não. Não, tudo bem. Mas fica o fantasma dele aqui, a presença dele aqui, porque ele fica sentado longe, que também não é mal. Porque há 20 anos a gente tem assim, a gente tem dado as nossas palestras quase sempre combinando o que fazer. Então, fica marcado, faz de conta que ele está aqui. E aconteceu uma vez, de verdade, isso. Me marcou uma palestra em Curitiba, eu fui, aí ele me... No dia que ele era para ir também, deu uma desculpa qualquer, não apareceu. Depois eu fiz a mesma coisa com ele. Fiz antes. Hã? Você fez antes. Ah, eu antes. Tá bom. Então, tem muita coisa assim na nossa vida de palestra. E o Tadeu também. São 20 anos que a gente também se conhece. Os dois únicos autores, os dois únicos livros que saíram a meu respeito. Um Tadeu, o outro Aguinaldo. Então, a gente se conhece bem. Vocês vão ver agora trabalhos meus na coleção do MAC. Então, gostaria que vocês vissem. Eu não sei se eu tenho o que comentar sobre eles. Você põe o outro em volta, por favor. Não. Esse não é meu. É verdade, senhor. A gente me africiou com a tia. Ah, esse é meu. Verdade. Veio para lá aqui, é? Veio para lá aqui, você já viu? Cada surpresa que a gente tem, né? Não, o outro. Não. O primeiro. Também não. Esse. Para mim é mais interessante o histórico das coisas, sabe? de alguém tocar piano, né? Ele vai falando, vendo os trabalhos, tocando o piano. Bacana, né? Dá um negócio romântico, assim, para a palestra, né? Se eu vou começar assim, porque realmente eu tenho que matar o tempo, né? Porque ficar a falar uma hora e meia do trabalho é difícil, não é fácil, não. Então, a gente fala devagar, fala outra coisa, fala uma coisa. Alguns já conhecem esse esquema, e outros são novos. Acho que muita gente ainda não me viu falando. E esse trabalho foi uma reação que eu tive a uma instalação performática que eu fiz na FAO. Por isso que eu falo isso, porque esse trabalho tem 3 metros por 12 metros a lápis. Só de flores. Por isso que eu chamei Flores Corcaminho, porque é tudo feito a lápis. E passei quase um ano fazendo isso. Porque a minha instalação performática na... Desculpe, estou de costas. Imagina, imagina. A minha instalação performática na FAO, que era uma época de ditadura, foi em 1974. Foi, né? Foi em 1974. Esse trabalho é de... 86. Não, é antes. 86, acho que foi quando eu doei. Tá vendo? Ele foi depois da instalação da FAO. Foi como uma reação de não fazer mais instalações e happenings. Naquela época não havia performance, era um happening. Então, ela foi uma maneira de eu descansar da... Sabe? Porque os happenings eram mal sucedidos. Porque sempre acontecia o que você não esperava. Você esperava uma coisa, acontecia a outra. Então, você era consumido. Então, eu resolvi não fazer e parar um pouco e fiquei desenhando. Mais como um momento de trégua aos happenings, aos constantes happenings que eu estava fazendo. Sempre sem o resultado que eu... A gente sempre espera uma coisa e o happening sempre acontece outra. Porque o happening é diferente da performance, né? A performance, você vai com um determinado... É muito mais teatral. O happening, você provoca um acontecimento. E você não sabe do resultado. Também vou falar um pouco. Mas sempre nas experiências que eu tive. Não quero falar sobre o trabalho. Eu acho muito chato, né? Falar sobre o trabalho, né? Esse trabalho é lápis, tem tantas folhas. Me levou tanto tempo. Apesar desse eu falar por causa da reação. É chato, né? Ficar falando, vem o próximo. Porque eles carregam uma história junto. Então, esse foi uma reação. E também, a medida dele pode ser... Ele é modulado. Então, ele pode ter 70 centímetros por 48 metros. Porque são 48 folhas de 1 por 70. Aí vocês modulam como querem. O MAC modula como querem. E as doações eram sempre feitas por falta de espaço. Porque hoje mudou um pouco isso. É engraçado falar... Eu falar do passado, vocês presentes. Tem muita gente moça. Moça. Mas é verdade, né? As doações hoje são muito mais complicadas, né? Tem que passar por um eixo curatorial. Tem que passar por não sei o quê, né? Então, na nossa época, eu falava direto. Já deu. Se fosse, já deu. Eu tenho isso. Não tenho onde guardar. Manda. E era... Para nós era um alívio doar um trabalho. Enquanto hoje, tudo mudou. Mas tudo mudou. Ainda estamos nisso? Esse foi um objeto que eu fiz. Não, não vou falar. Esse foi um objeto. É um livro. Daqueles que você vai colocando as cores e vai mudando. Que nem essas carteiras que hoje vende na Richard. Né? Com aquele elastiquinho que você vai virando. Então, era esse o princípio desse livro. Que foi para uma exposição de livro-objeto que foi feita. Foi na Cacilda e na Tereza. Foi na Bienal e depois apareceu aqui. Não sei quem doou, mas... Cacilda e na Tereza. É, porque eles fizeram a exposição e nunca devolveram. Não, mas são gente... Não, mas não, não. Não, não, porque são gente muito honesta, viu? A Cacilda é maravilhosa, tudo. Não devolveram, mas eu não fui buscar. Coisas que acontecem, né? A gente não ligava para o trabalho. O que é uma pena, né? Hoje eu estaria rico, hoje. Se pegasse todo o trabalho dos anos 60, que eu deixei, dava, jogava, tivesse guardado, hoje eu não precisava mais trabalhar. Não precisava mais querer ser chofer de táxi. A arte é assim. A gente nunca sabe, né? O que vai acontecer com a gente. Cem anos depois, né? Please. Opa! Esse foi das minhas primeiras experiências, quando eu achei que a pintura dava muito trabalho. Eu pintei três quadros na vida. Ou quatro. Que andam por aqui, soltos. Depois eu falei que isso dava um trabalho louco para fazer. Porque não tinha tinta acrílica na época, era tudo óleo. E para óleo secar, você tinha que ficar fazendo dois, três ao mesmo tempo. E pintar com aquela vareta, sabe? Que a gente aprendia com o professor, tudo. E era muito cansativo. Então, eu resolvi começar a fazer as experiências, né? E muito engraçado, depois eu volto para isso. Então, essa... Eu jogava tinta em cima de uma gravura, tinta automotiva, e tocava fogo. A tinta automotiva pegava fogo, depois abafava o fogo, e passava bitume por cima para equalizar. Era muito mais rápido, mais fácil. Sabe? E ficava pronto. E essa? 64. Também está errado, mas não tem importância. Mas não foi quando eu doei. Isso eu acho que foi 64. Não lembro. Pronto. Agora pode ser... Essa série já é uma nova série, já é um pouco mais tarde. Já é 64, segundo semestre. Quando eu comecei a trabalhar com um artesão... E aqui vem também história junto, né? É difícil a gente falar de arte quando vem tanta história junto, né? Porque... Vocês veem o seguinte, né? Porque é curioso. Esse trabalho é complicado para fazer. Porque em 64 eu trabalhava junto com o Geraldo de Barros. que foi meu... Ele falou na Leonor. E a Leonor e a Fabiana, na época, eu ainda levava para ver as cartas que eles mandavam para o Papai Noel. Verdade. Tinha um monte de cartas, né? Eu levava as filhas do Geraldo, a gente ia para ver, principalmente a Fabiana, ver as cartas, que a carta que ela mandou para o Papai Noel ainda estava lá. E hoje ele cita, tal, está no mate. E eu trabalhei com o meu amigo, o Geraldo de Barros, que tinha, naquela época, uma... Trabalhava com móveis. Que era a Unilabor, com os padres dominicanos, lá no... Onde está o Museu Lázaro Segal, lá para Vila Mariana, né? Então, como ele trabalhava, fazia o design dos móveis do padre, a objeto, vendia. E depois tudo vai virando trabalho. Ele tinha artesões trabalhando com ele. E ele me cede um artesão, que eu já começo a fazer o desenho, e o artesão começa a desenvolver os projetos. Então, conheceu o Geraldo de Barros, o artesão, ele me cede o artesão, eu trabalho durante muitos anos com o mesmo artesão, e você vê que você tem um trabalho. Agora, o importante de tudo isso é ver que as coisas... como é que elas vão acontecendo, né? Elas têm todas uma história. Então, não é... Se eu não tivesse conhecido o Geraldo, não tivesse o artesão, talvez não era esse, não seria essa a linha que eu seguiria, não seria essa a linha, seria outra dentro do objeto, que chama do objeto achado, do objeto truvê, seja lá qual for. Então, essa série toda, esses dois trabalhos que estão aqui no museu, foram feitos... E ele achava que não, que o artista que tinha dinheiro tinha uma vantagem em cima do artista que era pobre, que só podia pintar em cima de cartão. Só que ele não conhecia tapes, nada, né? Que pintava tanto em cima de papelão, e ia um puta de um artista, né? Importa. Mas essas coisas aconteciam na época, porque o artista era maldito. Tanto que, quando surgiu o artista conceitual, a arte conceitual, o artista tinha que ser corcunda, andar curvado, com a cabeça para baixo, não falar com ninguém, e não olhar para ninguém. Aí ele era um artista conceitual. Então, esses preconceitos com o artista e com a arte sempre existiram. Você fazer trabalhos só porque, na época, só porque você teve a felicidade de ter, na época, tido uma herança. Artista não podia ser herdeiro, não podia ter ganho uma herança, artista não podia ter dinheiro, essas coisas. Então, essas coisas aconteceram. Por exemplo, você tinha todo um preconceito, que você tinha que passar por cima, né? E continuar trabalhando. Então, essa é a história que eu quis contar em cima desses trabalhos. depois, em Campinas, também aconteceu uma coisa. Como a exposição foi em Campinas, eu fui convidado a dar uma palestra em Campinas. por uma... Porque, na época, também começaram as pessoas da alta sociedade ser mecenas de artistas que se vestiam mais ou menos para fazerem palestra na casa deles. É verdade. Anota isso. Não, você vai precisar disso. Essa história é linda. É, grava. Essa história é linda. Depois, eles vão dar uma fita inteirinha para você. Ah, está aqui a autorização. Ah, essa é agradecimento. Então, e a gente aceitava, né? Porque a gente sabia que ia ter muito uísque e ia rolar. ia ter uns comes e bebes free. Não que a gente precisava, mas era a farra, né? A coisa. Então, eu fui... Fiz muita palestra para a sociedade. E hoje parece que, com os tempos mudam, parece que eu estou fazendo uma palestra para uma sociedade também. A senhora está muito elegante. A Ana também está de uma elegância incrível. Todos, no final. Muda. Muda o tempo. Engraçado, né? Você vai lembrando, né? As coisas vão mudando, assim, de uma maneira. E, então, eu fui lá. Antes de começar a conversar, veio o garçom com a bandeja servir salgadinhos. e, de repente, eu fui morder um salgadinho, eu tinha na frente um pivô. Vem aqui. Preso. E mordi e o pivô voou. E eu fiquei com um buraco aqui. Isso já me aconteceu duas vezes. Uma vez, no avião, que eu vinha dar uma palestra no Itaú Cultural, fui morder o sanduíche, também tem uma coisa lá dentro, pivô voou, e eu perdi. Passei na mamesa redonda no Itaú Cultural sem abrir a boca. Ela vai assim, não, não posso falar hoje. Por quê? Não, não sei. Aconteceu alguma coisa no avião, não sei, não estou bem. Me tem um copo d'água. E essa foi diferente. Essa caiu no chão da sala. Uma sala carpetada, enorme, com todo mundo no meio. Aí eu falei, vamos, como é que eu vou me agachar e ficar procurando um pivô? Então vem a questão que que eu acho ótima, assim, e você poder usar do que você lê. Porque eu tinha lido, já lido sobre performance. Ou régua. Aí eu sugeri. Vamos, a minha primeira coisa que me bateu. Depois, como eu ia justificar, eu não sabia. aí eu falei, vamos todos nos agachar. Sério. Aí, todos se agacharam e eu fiquei procurando o pivô, mas toda, todo o pessoal no chão agachado. está bem agachado, procura, de repente, na sala, achei. Aí que vem o conhecimento, a rapidez que você tem que ter. E agora, o que eu falo? O pessoal agachado, eu já com o pivô na mão. Eu vou falar, levantem. Aí que vem o conhecimento da literatura que você já leu sobre arte performática. Porque eu me lembrei da história de um professor que saiu andando da classe e falou assim para os alunos, me sigam. E os alunos seguiram. E ele foi andando na rua. Isso eu li. E os alunos seguiram ele. Depois de umas três horas, começaram as desistências. Só que, enquanto os alunos não desistiam, ele não podia parar. E a história foi o seguinte, teve um que ficou e não parava. E esse que não parava fez ele acabar no hospital. Isso eu li num livro. Então, foi o que eu falei. Bom, vou ficar no chão até eles não aguentarem. Aí sim, eles foram se levantando até que o último não aguentou também, estava sozinho comigo no chão, se levantou. Aí eu falei, terminou a performance. Aí eu peguei, chamei todos, expliquei que aquilo era uma performance e que eles me tinham na mão. e que eles não souberam me usar. Porque se eles quisessem, eles me manteriam no chão a noite inteira. Porque eu não podia me levantar enquanto um estivesse ainda agachado. Aí eu peguei e falei, essa é a aula. Vamos continuar nos whiskies, botei meu pino e acabou. Então, essas coisas são que, na arte, tem que ter essa rapidez, às vezes, para saídas. Então, às vezes, você precisa o quê? Tudo são fórmulas, que a gente aprende. um pouco d'água. Põe a jaqueta para se limitar. Está quente aqui, não? Está muito quente. Bom. Então, também é gozar, as coisas são curiosas. Se você tem um começo e um fim, fica tudo fácil. Percebam bem, não. É só teu começo e teu fim. Começo da paleta era fácil, porque o Tadeu me pediu. Então, já tinha um começo. O Tadeu falou, Nelson, eu gostaria que você começasse falando sobre os trabalhos que estão seus na USP, aqui na MAC e tal, do acervo. Então, já me deram o começo. De repente, eu me lembrei do fim. Eu já sei o fim. eu já sei o que eu vou falar por último. Está pronto. Agora, para enxertar, fica fácil. Você vai falando essas coisas que acontecem na sua vida, não é? Quanto falta? Quanto? Uma hora. Hã? Puxa, tem uma hora ainda. Bom, meia hora a gente deixa para as perguntas. Então, só meia hora. Só meia hora. Começa de novo. Pergunta de novo. Bom, e agora? Sempre é mais fácil enxertar, não é? Eu falei, só que eu esqueci do que, como é que eu ia continuar. a memória ainda ficando mais fraca, viu? O que eu ia falar no meio? Nem eu me lembro mais. E se eu falar o fim no meio? do dia, porque eu estou meio perdido. Tem essa história, que eu estava na Galeria Lafayette, que eu sempre conto também. Dá para encher um pouco o espírito nosso brasileiro na Galeria Lafayette em Paris. Estava lá visitando, isso também foi nos anos 70. Estava visitando, mentia muito para os Estados Unidos, Europa, ver a arte. Então, a gente visita, vai comprar camisa, camiseta, Perintan, ela ia Lafayette. Hoje, andar de avião, hoje é ponte aérea para a Europa, né? Naquela época, era uma viagem. E para Santos, era uma viagem? A gente fazia a mala. Sério, e para Santos, a gente fazia a mala duas semanas antes? É, a verdade é que está fazendo a mala, de gasogênio. A vida é maravilhosa, vocês vão viver tudo isso de outra maneira. Mas, eu estava falando na Galeria Lafayette. De repente, eu ouço os gritos. Estou perdida! uma mulher. Uns gritos, assim, que dava para ouvir na galeria inteira. Estou perdida! Ela se desgarrou da excursão. Mi! 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 Brasil! Mi! Café! Mi! Pelé! Umas três, quatro vezes, até que o grupo achou. então, eu estou perdido. Melhor ali. Brasil! Café! Pelé! Nelson! Não é? Vocês! Podiam começar a perguntar. Uma vez, nós começamos assim, o Agnaldo também. A gente podia começar. Não, começamos assim. Todos vocês, cada um de vocês, vão fazer uma pergunta alternada. Começa aqui e lá. Aqui e lá. e aí nós só respondíamos, passei uma palestra inteira só ouvindo perguntas. Foi ótimo. Porque a gente nem... Vocês mesmos perguntavam, vocês mesmos se respondiam. Então, ficou muito fácil. Mas, o fim que eu ia falar é o seguinte, eu vim aqui fazer uma palestra há 20 anos atrás. Você estava junto. Não, com você. Aqui na USP? Lógico, no MAC. Na USP? Foi na ECA. Na ECA. Ah, foi na ECA. Então, e no fim da palestra achei uma coisa muito bacana que fizeram. Eu não sei se vocês guardam o bafo do artista. Alguém de vocês? Tem lá no departamento de artista. Vocês lembram? Pouca gente lembra, não é mais? Você é daquela época? Do bafo? Hã? Então, então, então a gente deu palavra com os alunos que era lá fora, no ar, que era fresquinho, não era abafado. Né? Pode tirar a camisa. Fica à vontade. Daqui a pouco eu estou que nem no rio. E, e no fim, te dava uma garrafa com uma rolha. Você soprava, dava teu bafo, eles tapavam e punham teu nome. E falaram que isso vai para a coleção dos palestrantes. Que era o bafo. Eu ia trazer uma garrafa, mas eu vou fazer conceitualmente. Então, vocês podiam fazer isso conceitualmente para mim. Eu ia pegar o bafo dos ouvintes e levar para mim. Inverter. Você pega uma garrafa, pega. põe na mão uma garrafa assim. Faz. Sopra. Teu bafo. Vai passando o bafo. Não, e o bafo? Aí eu vou ter o bafo de vocês. Depois vocês me dão e eu guardo o bafo de vocês. Quanto tempo eu ganho eles fazendo o bafo? E quem te deu a ordem de falar? Isso. Só porque a gente se conhece há tanto tempo? Só porque dormimos no mesmo quarto em Veneza? Aliás, foi um belo começo. Pode começar. Não é verdade? Não foi nem no mesmo quarto. A gente não dava. Mesmo quarto. Não, mas quem nos salvou foi a Daniela Busso que dormiu também. Atrapalhou, né? Não, salvou. Você pega Regina Silveira, Daniela Busso, você, Luciana Brito, não tinha quarto de hotel durante a Bienal de Veneza. Eu, minha mulher, Angélica de Moraes, todos dormindo num quarto, você já imagina, né? Porque meu curador, não foi Aguinaldo, o Ivo, já era elegante naquela época. Sempre foi, sempre foi. então ele estava, em vez de me socorrer, não tinha, eu estava expondo, ele ficou em Madrid comprando a roupa. E chegou no último dia, quando estava tudo pronto. E quem montou foi graças ao Peter. foi o Peter. E o Irã ilustrando, né? Ilustrando dias, ilustrando aquelas moedas dele, que eram de cobre, né? E o Peter, todo mundo lá trabalhando, não sei o quê. E o Irã, coitado, ilustrava. Aquilo que parecia, as moedas do Irã, pareciam que, sabe, aquilo brilhava, né? Só que no dia da inauguração choveu torrencialmente. As pessoas entravam lá no pavilhão do Brasil cheio de lama em cima das moedas dele. Ele ficou num canto ali. Ô, professor, ele foi meu aluno. Era aluno e professor, não havia nada de outro. Professor, o que eu faço? Espera a chuva passar. Mas o que eu faço? Olha, as moedas todas ficaram enlameadas. Porque o Irã, ele não começou, mas ele se tornou conceitual. Então, o trabalho dele, enfim, tinha esse conceito do brilho, do ouro, espalhado no chão. Sei lá. Eu não entendo bem de arte conceitual. Isso eu deixo para os conhecer dele. posso falar mal de você um pouco? Pode, eu não falo. Pessoas gostam, não é? Ele fala mal de curador, não é? quem? Eu não falo de você, Fred Aguinaldo? Você está se metendo muito, hein? É que o teu dedo está meio para essa direção. Não, Fred Aguinaldo. Não, não fica bem. Onde é que está o bar? Vocês pararam, ninguém coopera comigo. Ah, o que mais? Na arte. Ah, uma pergunta que sempre me fazem. O que é mais difícil para o artista nos dias de hoje ou os anos 60? Essa é uma pergunta que as pessoas, quando você dá entrevistado, porque agora, depois que você passou os anos 60, 70, todas as boas revistas do ramo te entrevistam. América Express, TAM, vários, antigas vários. Todas as revistas você é entrevistado, revistas de construção, não é? Não, dá para negar, não é? O jornalista tem que viver também, não é? Então, você dá, e as perguntas das duas já são muito parecidas, não é? Comparando os dias de hoje aos anos 60. E, realmente, para vocês, artistas, hoje é muito mais fácil para vocês do que era para nós. Porque hoje, eu acho que o artista hoje, o artista jovem, o artista, nos dias de hoje, ele é mais livre, ele é muito livre, ele faz o que quer. Não há? Tanto que eu li um livro que tinha um título, é muito interessante pensar nisso, sobre a época de hoje, os anos 70. E eu até uma vez escrevi a respeito, nos anos 70, sobre os ismos. A arte hoje não tem ismo. me diga um artista jovem com ismo hoje. Um. Um. Que tem um ismo. Nem os geométricos têm ismo hoje em dia. Enquanto nós vivemos numa época com mais de 50 ismos. Era geometrismo, era o artista punk, que era o feminismo, era não sei, uma artista, sério, que tinha pelo menos de 30, 40 ismos na época dos anos 70. Você vê que hoje não existe mais ismo. O ismo acabou. Não temos mais artistas com ismo. Não conheço um jovem que você possa dizer ele é taxista, ele é expressionista abstrato, ele é concretista. Você não tem mais definição para a arte jovem. Como é que você define? Não tem mais. Nosso trabalho era muito definido. Você é pobre? Não sou. Você é? Não sou. pobre? Prova. Não briga, né? Ah, não quero ser pobre, pobre. Não, mas você é. Aí eu olhava. Você sou pobre? Não, não tem nada que ver com pobre. Mas você é, você não é. E assim ia, né? Mas tinha que ter um, tinha que ter uma, um label, um carimbo, uma etiqueta. A gente tinha que ter etiqueta do que era. Ou era arte de xerox, ou era arte de microfilme, ou era tecnológico do começo, de computação, de não sei o quê, não sei o quê, e que hoje em dia você não vê mais, vocês são livres. Podem fazer o que quiserem, não é? É muito mais fácil, não é? E o mais curioso é o que vocês podem viver da arte hoje com muito mais facilidade, porque eu vendi meu primeiro trabalho nos anos 90. Trinta anos de trabalho, trinta e cinco anos de trabalho, você me deu um trabalho. E hoje vocês têm uma geração que já vive da arte, né? E vive bem. Bem, eu vivo bem. Já dá para viver da própria arte, do próprio trabalho. Agora, tem uma coisa que hoje tem que ser encarada. O artista pode ser jovem, pode ter toda a liberdade, mas tem que ser profissional. E a gente perdeu muito na nossa época do profissionalismo que hoje deve existir. Então, minha experiência nisso é agora uma exposição que eu vi. Eu cheguei, eu vi quatro, eu vi nesse ano cinco exposições que me chamaram muita atenção. e que eu passo para vocês a, não sei, a minha, a atenção que eu, o que eu percebi. Não me, querendo me, nunca, não é uma questão de se banglorear, mas é, primeiro, a questão de que, a consciência de que nós somos submundo, terceiro mundo. isso eu tenho uma consciência absoluta hoje, vendo o que eu vejo fora. eu posso eu às vezes sonho fico na cama para dormir não consigo dormir tomo meus como é que chama os remédios como é que você chama o remédio que você toma para dormir eu tomo frontal mas como é que chama soníferos eu tenho que tomar de monte senão eu não durmo e fico pensando por que que eu não posso eu não poderia ser um Damian Risto eu fui na inauguração da expulsão de Lino por que que eu não podia ser um Damian Risto fiz o porco antes que ele fez o tubarão fiz as fiz as prateleiras que ele fez nos anos 70 em várias exposições fiz instalações aquilo que ele fez naquele naquela coisa que gira que ele vai jogando tinta enorme eu fiz em pequeno porque vi aquilo porque vi aquilo numa das minhas viagens com o Geraldo para Buenos Aires já tinha aquele aparelhinho que você jogava tinta e você já levava o quadrinho pronto do cara que te fazia aquilo na rua isso nos anos 60 eu já pegava os quadrinhos que o cara fazia na rua e jogava tinta e já emoldurava agora acontece que o Damian Risto tinha aí que está o que que ele tinha por trás em capital e apoiou ele e que nós aqui não temos o artista aqui não tem o capital que o artista de primeiro mundo quando vamos dizer pode dar tem um certo interesse ou pode dar um certo lucro tem para ir para por trás dele ser de Afunsa é fácil não é difícil ser um de Afunsa eu já fiz tanto trabalho antes do de Afunsa que tem o mesmo conceito do trabalho dele mas ele teve um beck por trás que nós como terceiro mundo nós não temos como fazer um trabalho de de 10 metros ser um Oldenburg é fácil fazer aqueles objetos que ele fez mas com o máximo que eu conseguia ir para Itu naquela época ele pegar aquela borracha grande enquanto que o lápis e achava graça nos objetos do tamanho do Itu olha só essa borracha e de repente chega um Oldenburg e faz um monumento com não sei quantos metros 20 metros de altura e eu fiquei em Itu eu ia muito para Itu eu adorava ir para Itu porque tudo é grande lá o clip era desse tamanho assim agora você pega um Dano Risco e faz um clip do tamanho dessa sala puta olha só Dano Risco então o trabalho dele realmente é bom eu não vou discutir eu acho o Jeff Kunz Inversalis maravilhoso a exposição do Jeff Kunz Inversalis mas e o que está por trás hum então a gente sofre um pouco por isso que o artista aqui tem que caprichar em um outro sentido ele tem que se profissionalizar de uma maneira diferente depois uma outra exposição que eu fiquei impressionado foi com o Yayoi Yayoi Cosuno também na Teito uma retrospectiva da Yayoi mas ela ficou internada no sanatório porra eu ainda não me internei então a Yayoi é extraordinária só que ela precisou ir para o sanatório ela tem ela os trabalhos dela são extraordinários mas os trabalhos da época de sanatório dela hoje os trabalhos que ela pinta não é a mesma Yayoi do tempo que ela estava internada depois eu fui ver o Boete liguei o Boete também os tapetes tudo que ele fazia tinha uma tinha uma mão financeira por trás sabe tinha uma uma possibilidade na lógico estou falando não dele jovem porque o satite deu para o Damian Riz as primeiras 60 mil libras para fazer o tubarão meu porco custou na época 2 mil reais era um limite não quero me comparar mas estou dizendo o que esse pessoal tem e lógico que eles podem fazer retrospectivas extraordinárias eu fui ver a do Maurício Maurício catalã o que o Guggenheim fez ele somente pegou ele é bom mas ele pegou o trabalho da carreira dele eles fizeram uma montagem numa instalação que é um verdadeiro show quanto custou aquela montagem para o Guggenheim e quanto o Guggenheim ganhou em cima só de só de entrada 24 dólares 25 dólares para cada um depois eu fui ver jovens alemães na Sáfite não é vida 31 jovens alemães que eu nunca tinha ouvido falar que a outra coisa que eu antes das perguntas quero falar uma coisa que é muito curioso isso você não conhece mais ninguém hoje todo o nome dos 30 jovens ninguém conhece mas um trabalho de um profissionalismo de uma de um aí se vê porque que o artista hoje tem que ser um profissional não pode ser mais um amador não pode ser mais porque nós éramos amadores isso que acontecia com a gente nós éramos artistas amadores e continuamos amadores até hoje os artistas que surgem hoje tem que ser profissionais não adianta ser amador não dá mais hoje em dia porque você vê uma exposição que o Sati se leva para a galeria inteira dele de jovens artistas você não vai dizer que aquilo não é trabalho de jovens é trabalho profissional nenhuma dedicação eles não tem pressa a sensação que dá que não é uma arte apressada eles levam anos até para fazer um trabalho passa para você e eles não tem pressa de ser artista e essa é uma das coisas nossas nós temos muita pressa de ser artista nós estamos muito apressados para ser artista porque nós vivemos em uma outra dimensão e isso o subdesenvolvimento é que nos leva essa ansiedade de querer fazer tudo com essa velocidade e que de repente você vê que ela não existe nos países desenvolvidos está de acordo Aguinaldo? não está não 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 está não tem mais o que falar mas o não, estou falando sério agora inclusive quando eu brinco mas de vez em quando estou sério nós estamos apressados nós não temos mais a paciência de nos tornarmos profissionais da arte a arte hoje é uma profissão no mundo inteiro porque a minha pergunta que eu deixo a primeira para quem puder responder por que que no Brasil não podemos ser profissionais na arte ou estamos agora uma tentativa mas que não passa de tentativa porque a outra exposição maravilhosa que vi foi os primeiros trabalhos do Matisse que ele era engraçado o Matisse que a gente conhece tão bem ele os trabalhos que ele mostra nessa exposição eram trabalhos da época dói o pescoço ele devia sentar ninguém te ofereceu um cavaleiro não te ofereceu uma cadeira tanto mocinho nem a parede você fica de lado parece que está no balcão mas o Matisse da época do como é que é o Flamengo sei lá o que é fobismo o Matisse fob extraordinário e ainda nos tamanhos pequenos mas é outra época então eu fico pensando que o Matisse está hoje para nós como os jovens de fora estão para uma outra época que nós ainda aqui não conhecemos e para dar a vocês para fazerem as perguntas porque vocês podem também perguntar entre vocês você pergunta para ele mas o o o o que que eu ia falar o Matisse não depois eu ia falar foi ruim a minha cabeça falei para você que é uma questão de estatística não lembro que eu ia falar um minuto atrás falei para você que o negócio é sério eu te vi e não te reconheci fiquei triste gravíssimo né nem a Lília eu reconheci já fez seus 10 quilômetros hoje nossa maratonista mas o o que que eu ia falar não me lembro se eu lembrar eu falo falando do profissionalismo né ah lembrei eu recebi de herança da minha mãe uma biblioteca minha mãe é escultora para quem não conhece ela tem o museu dela em Campos do Jordão com todos os trabalhos dela ao ar livre que é maravilhoso que é o museu Felícia Leir né que ela foi muito inteligente não pôs o trabalho dela no mercado lógico ela podia também não acho ruim acho inteligente e conseguiu que quando construíram auditório de música em Campos fizesse o museu dela ao ar livre agora não me lembro porque que eu faço isso ah de profissionalismo e minha mãe deixou quando faleceu me deixou a biblioteca dela como herança os livros que ela tinha muitos livros então de literatura foram para minha irmã e os de arte foram para mim e ela parou no Henry Moore eu recebi dela até Henry Moore porque ela mesmo vivendo vê bem ela já não conseguia acompanhar toda 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 a arte o advento da arte que chega lá como como se coloca pós Henry Moore Pevsner começa nos gregos que ela me deu os gregos os egípcios tal tal tudo encadernado aquelas coleções e vem de Pevsner Gabo e para no Henry Moore do Henry Moore para frente ela não conseguia mais assimilar eu estava vendo a minha biblioteca que tem os livros dela e que eu formei parou para no Boyles para no no isto vamos colocar tem tudo sobre Duchamp tem tudo sobre vamos dizer toda aquela coleção da Feidon Mack sei quem o Gober o outro sei quem agora os nomes mas a minha biblioteca parou ali no século 21 não tenho ninguém ninguém quem herdar minha biblioteca e for alguém de arte vai também reparar que vai começar uma nova biblioteca como o século 21 porque eu também não tenho não conheço não sei não consigo mais acompanhar quem são os artistas desse século 21 eu não conheço nenhum fora os que eu dei aula foram meus alunos esses eu conheço foram meus alunos mas assim vamos dizer do século 21 de agora com 20 e poucos anos 30 anos e que já tem publicações hoje isso também você vê aquele jovem de 30 anos de 40 anos que está expondo na sátite dentro dos jovens alemães já tem bolsinha com o trabalho dele estampado já tem canetinha com o trabalho dele na caneta vendendo na lojinha todos já tem objetos com o trabalho deles quem tem bolsinha no Brasil um não tem ninguém fez bolsinha ninguém fez uma bolsinha quem fez canetinha liga algum artista que você recebeu uma canetinha brasileira nunca teve nem bolsinha nem carteirinha nem nada nem borracha nem isso nem boné nem boné nem camiseta nem muito menos e e o jovem alemão lá já tem tudo dele na lojinha vendendo porque também tá bom que tem a bolsinha da Mona Lisa no Louvre e se entende que tem o Louvre tá cheio de produtos da Mona Lisa que dá pra fazer eu fiz vários várias exposições em cima do que o Louvre vende se entende mas que ninguém sobre em cima do Mondrian também se entende dá pra fazer trabalhos incríveis em cima de Mondrian tá todo mundo usando esse pessoal por que que nunca ninguém usa um brasileiro pro seu próprio trabalho por quê? vê se na lojinha aqui tem alguma coisa bom essas lojinhas que não tem nada de ninguém é um trabalho pra quem quiser aqui você pode fazer um posso quando parar ser artista eu fazer a minha lojinha aqui assim na loja tomar conta acho que eu vou pensar no assunto bom é assim que nós vivemos mundo está agora como é que você terminaria? eu termino sempre com aquela frase que eu acho maravilhosa o mundo gira e a lusitana roda que eu via nos caminhões da lusitana amor com amor se paga será? essa é a frase mais duvidosa que estava no bonde amor com amor se paga também mudou né? mistríssimo cavaleiro no bonde cognado que sabe dessas histórias ele não está me ajudando hoje te coloquei na mesa você ficou quieto o tempo todo não me ajudou nada hoje hora das perguntas você pode o microfone que está gravando quando você passa com o microfone todo mundo vai querer levanta o palco sobre esse último assunto essa sua colocação das bolsinhas com a obra de arte de repente no Brasil de repente no Brasil a gente tem Romero Brito a gente tem Gustavo Rosas que são artistas que eu gosto bastante mas que tem produtos muitos produtos eu hoje fui na drogaria e vi lenços de papéis do Romero Brito para soar o nariz e aí eu fico me perguntando eu gosto da arte deles particularmente mas se discute muito até que ponto não vira muito comercial então aí como que como que fica essa história o seguinte quando eu falei da bolsinha e do chapéu e da camiseta e do lápis e da borracha isso é um produto que o artista não não participa ou participa dando autorização ou tendo um royalty alguma coisa assim não é produto feito pelo artista o que o Romero Brito fez ele abriu a própria fábrica que é diferente o Romero Brito abriu sua fábrica tanto que eu fiz uma exposição em Miami e em frente da galeria que eu expuse em Miami tinha a fábrica do Romero Brito que era enorme ocupava um quarteirão inteiro então ele abriu uma fábrica dos seus próprios trabalhos e eu quando passei hoje pelo Oscar Freire é onde tem a loja dele e eu vi e eu não eu achei que ele seguiu um caminho correto eu não tenho nada contra mas ele produziu o seu próprio trabalho mas a pergunta diversificou para uma área comercial e eu simplesmente todos nós podemos seguir esse mesmo caminho então na sua opinião isso não compromete ele como artista nem um pouco obrigada o que compromete ele como artista talvez seja a qualidade do trabalho dele obrigada que são coisas que a gente pode discutir do ponto de vista conceitual da arte agora o fato dele ter comercializado eu dou os parabéns porque ele ficou rico e eu não da maneira como ele ficou então eu acho ótimo para ele ele ganhou muito dinheiro em cima e tem muitos artistas que podem seguir agora para o artista vamos dizer que tem uma certa um conceito é muito difícil ele ir para esse caminho com o seu conceito aí tem que ser outras porque se eu já fiz roupa já desenhei roupa para a ródia tinha uma turma enorme de artistas que trabalhavam hoje eu tenho roupas minhas que estão no MASP que eu desenhava para a ródia com muitos artistas eu tenho uma foto linda do bard no MASP usando um vestido de vestido bard de vestido que eu desenhei para a ródia a gente fazia outras coisas para inclusive para poder fazer as performances os rap e você tinha às vezes que fazer outras coisas então você vai falar não ele deu aula também é uma maneira de você abrir tua fabriquinha e dar aula ter aluno e ganhar salário não tem muita diferença agora qualidade de trabalho é outro fator que é julgado pela crítica não pelo artista eu como artista não julgo outro artista mais alguém quer perguntar pode levantar a mão por favor meia hora de pergunta pelo menos 15 minutos eu sei é difícil perguntar o pessoal acha que não sabe o que perguntar é tão difícil perguntar eu acho que muita gente tem a pergunta engasgada e não quer falar eu vou qual então como o senhor conseguiu dinheiro nesse tempo que trabalhou está dando para ver como é que eu me sustentava é comecei me sustentando por herança quando a herança terminou comecei a dar aula dei aula há 28 anos e é um bom salário porque eu dava muita aula e trabalhei em design vendia meu design design de que boas lojas do ramo clientes joguinhos de dama xadrez cinzeiros coisas de papelaria tudo feito em alumínio aço e aí ia me sustentando sempre tenho como se sustentar é só querer ser por exemplo dar aula é uma grande sacada quando o Aguinaldo não tem o que escrever ele isso é uma coisa que eu ia falar viu como as coisas vem desculpe interromper as perguntas todas eu não me lembro a nova os novos curadores hoje aprenderam com quem lógico como nós aprendemos os novos curadores jovens esses são eles são sobrinhos deles o que acontece hoje como é que eles fazem como é que eles aprenderam deles qual o método reticência 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 pontinho 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 texto pontinho 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 fim ah o jovem chega pulano eu quero um texto para o meu trabalho ele pega o texto põe na máquina de escrever nome profissão RG CPF endereço tal do texto public mil reais hoje a curadoria aprendeu com eles isso é o que está começando a acontecer também a mesma coisa que acontece na arte acontece na curadoria eles andam juntos curador jovem artista jovem hoje aqui anda junto juntinho e a gente aprende isso eu tenho eu só abrisse uma escola eu quis abrir uma vez uma escola de projeto para os meus alunos eu dava matéria os alunos compravam de mim o projeto eles levavam o meu projeto eles me entregavam e eu dava nota olha que processo bacana e eles me pagavam maravilha eu vender projetos para aluno tanto dos outros professores como meus também curadoria hoje jovem é a mesma coisa eu tenho uma pergunta Nelson já que você estava contando um pouco a história desses trabalhos aqui do acervo do MAC você pode falar um pouco a história dos seus mapas de adesivos principalmente os mapas da América do Sul América do Norte queria saber estou curiosa um pouco para saber sobre a história desses trabalhos obrigada vou te responder pelo obrigado achei muito bacana você vê quando eu falei para o Tadeu para a Ana como o tratamento comigo mudou eles não me acreditavam nunca ninguém falava obrigado senhor nunca a partir de que momento você passa a ser o senhor muito obrigado essa reverência que vocês têm que a gente tenta quebrar né e não consegue pronto minha netinha vovô vai te responder os mapas eu eu é decorrência né do processo porque eu acho que esses mapas primeiros só podem ser feitos no Brasil eu acho já uma coisa interessante porque o Brasil é o único país do mundo que eu percorri do mundo que vende adesivos chinês verdade você não encontra adesivos em país nenhum você vai para a Europa você vai para os Estados Unidos tudo só você não tem a quantidade de adesivos que vem da China como no Brasil tem não tem então adesivo outra coisa adesivo é uma coisa que aqui no Brasil é moda foi moda pega toda criança tinha seu caderno com adesivos que comprava na banca e eu estou muito curioso eu gosto muito da banca de jornal eu gosto muito de ver essas coisas quer dizer a observação do produto de consumo no meu trabalho e de repente você faz essas associações né você encontra caveira e você encontra mique bom não é muito difícil você saber onde você vai pôr a caveira e onde você vai pôr o mique é você encontra orangotango e você encontra um tomate com turbante você sabe muito bem que o tomate com turbante vai pra índia o orangotango vai pra áfrica os esqueletinhos vai pro brasil e américa do sul e os mique vão pro norte do canadá e a europa você põe cachorrinho lunu sabe são associações muito fáceis na antártida você põe os papais noéis né então você é capaz de pegar o mapa e nessas lojas e hoje já está se esgotando até os adesivos que agora só vem adesivo tridimensional da china então o volume faz com que eu não possa chapar um pouco mas a gente vai ter que ir de acordo com a tecnologia chinesa aqui no brasil é verdade tem muita coisa chinesa que vem pra cá e também todas as coisas são coisas de momento se eu te falar pra você hoje pra achar estatuetas que eu usei muito do do papa não desse que ainda não saiu os chineses ainda não mandaram desse papa mas do papa passado teve uma época que estava cheia de estatuetas do joão papa joão joão paulo então hoje você não encontra nenhuma mais quando saiu o filme super homem você encontrava você encontrava todas as estatuetas estátuas grandes gessos de resina do super homem que você podia usar no teu trabalho que são comentários do 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 dia a dia do da tua observação em relação ao consumo hoje você não encontra mais super homem hoje você só vê aqueles transformers né não tem mais super homem só transformers então as coisas vão mudando e os objetos vão acompanhando o teu pensamento os stickers a mesma coisa você pega o mapa você faz na hora você sabe o que colocar em cada lugar você pega a Sibéria você põe os ursos você pega a Austrália você põe os cangurus não quando acaba cangurus você põe aquela como é que chama aquela japonesa o sticker da japonesa Eloquite japonesa Eloquite pucas pucas você põe no Japão pucas malásia tem umas chinesinhas amareladas com os olhos assim então você vai encontra o sticker e você vai colecionando os adesivos e você já vai imaginando os países que você vai colocar daqui a pouco você está fazendo como o Boete fez com as bandeirinhas só que a gente faz de uma maneira que eu digo amadora e eles lá o Aligueiro e o Boete foi um puta profissional quando ele fez o trabalho com as bandeirinhas e a gente tem que ser sempre usando as coisas que a gente acha para suprir vamos dizer a nossa poder fazer colocar o nosso conceito deu para responder você vai fazer um mapa quero ver cadê você está você cobra por mim porque eu estou no a respeito daquela coisa do Damien Hirst que você colocou que ele tinha um baita de um meu nome é Celso isso ficou meio no ar para mim mas assim ele tinha um baita de um capital por trás pelo que você falou e você tinha uma outra condição mas você já fez isso já há muito tempo nós tá bom nós é é é é é é ok o único que podia ser o Ike Batista é que se ele fosse artista podia competir com o Damien Hirst mas ele não ah bom mas aí você vê alguma possibilidade das novas gerações terem esse beck por trás por enquanto aqui não porque ainda somos amadores nós ainda não percebemos nós ainda não percebemos o profissionalismo que tem que ter na na ao fazer a arte então nós somos muito apressados nós já queremos ver nosso o artista aqui já quer ver o trabalho em todas as feiras em todas as bienais em todos os lugares em cinco minutos ele não tem mais a paciência de cultivar o trabalho porque ele 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 não tem porque ele é muito rápido no trabalho por que que ele é tão rápido no trabalho porque as condições o material tudo que ele usa é precário tem uma certa então ele manda muitas vezes fazer ele faz ele planeja então eu acho que ainda nós temos nós sofremos com amadorismo aqui mesmo você vê que o estrangeiro adora por que que o estrangeiro adora passear em Copacabana nesse lugar mais perigoso do mundo tá cheio lá no rio do pessoal passeando em Copacabana e achando os meninos que jogam bolinha maravilhoso coisas você vê o menino que põe eles põem o braço por dentro da camisa pra ficar sem braço com um eles tem uma eu não consigo mais o meu mas eles colocam o braço dentro da camisa dá a impressão que eles só tem um braço e ficam jogando aquelas bolinhas nas esquinas outros jogam fogo outros são limpam o vidro do carro mas isso são esquina atrás de esquina atrás de esquina e o turista adora fotografar a miséria nossa adora o terceiro mundo adoram subir nas favelas porra por isso sabe eles vêm aqui o exótico sabe o que que fascina tanto o exótico eu tenho o mico que vem em casa todo dia comer banana se eu levar em casa eu faço uma fortuna com os turistas todo dia aparece mico na minha que vem da mata atlântica eu moro no jardim botânico todo dia aparece mico na árvore o Agnaldo já viu está de prova posso trazer fotografia fotografar o Fernando está de prova está lá que é meu cunhado todo dia eles vêm comer banana bate no vidro e venha minha mulher vai pega corta duas bananas são uma família de seis micos que as vezes vem com o miquinho o miquinho cresce verdade não estou mentindo estou falando sério se eu abrir a porta do meu apartamento para a visita de americano de um lado vista por Cristo do outro lado mico comendo banana na mão eu ganho mais dinheiro do que sendo artista é isso que é isso que eles gostam mas não é isso que nós nós temos que ser a gente eu a gente adora os nossos micos mas não é mico para turista não é mico para turista turista quando vê mico fica louco mais alguém às vezes tem vários turistas em casa eu recebi a semana passada do walker center de minhápolis curador vão fazer uma exposição no mundo sobre o mundo inteiro dos anos 60 moço chegou lá em casa marcou hora levei para tomar para levar para tomar uma caipirinha aí me deu na cabeça depois de falar com ele assim mais de duas horas eu quando começo também não paro mais depois de falar com ele porque ele veio de longe do walker center para falar com alguns artistas sobre uma exposição que ele vai anota tudo que nem vocês assim tudo que eu falo anota grava fotografa fotografa até o prato que ele comeu no restaurante para levar olha só o cara fotografa até caipirinha para mostrar lá nos Estados Unidos é um negócio impressionante aí eu pergunto e para quando quando é que vai ser 2015 2015 quando a exposição vai ser em 2015 e há quanto tempo vocês já estão nisso ah desde 2010 cinco anos aqui é fácil eu já mudei essa palestra cinco vezes com a maior facilidade em dois meses ah não tenho não dá vou viajar não dá é isso aconteceu não dá ii machuquei minha unha do pé é verdade machuquei ô Tadeu ah marca podia tal agora dá dá aqui é assim cinco anos para fazer uma curadoria de exposição cinco eu falei eu falei eu fiquei falando tanto assim eu não sei nem se eu vou estar vivo olha como trabalham fora pergunta para o seu Tadeu que está aqui dentro pergunta daqui cinco anos eu não vou estar aqui dentro sabe o que está planejado alguma coisa está daqui cinco anos nem quatro nem três que leve então você vê como fora trabalham e como nós trabalhamos eu vejo artistas trocar exposições palavra de honra estão jantando ah eu não vou ter meu trabalho pronto em novembro o outro está do lado amigo meu é eu acho que eu vou então faz o seguinte eu faço no teu lugar em julho e você faz no meu em novembro e isso em maio não para nós tudo é rápido tudo tem velocidade nós somos os países nós devíamos ser campeões dos cem metros nós vamos chegar lá um dia dos cem metros e tudo que é é rápido nós somos rápidos em tudo na arte tudo rápido você marca uma exposição hoje se eu te dou um local você daqui três dias me apresenta a exposição pronta tudo rápido um, dois, três pronto só tira do forno arte e eles lá fora trabalhando profissionais tudo só que aqui de repente a gente ó tá de sobreviver e lá quando explode o cara é outro outro universo outro mundo não é dona Lila? como é que são feitas as exposições lá? com que antecedência? você pra marcar pra marcar pra falar com uma boa galeria falar com o secretário do dono leva um ano? ou você não fala em geral não te recebe aí precisa ir com o caso de apresentação do Agnaldo aí aí se deixa entrar na galeria assim olha aqui a intimidade que existe né entre todos é o nosso por isso que começa que gordo não faz revolução a primeira etapa depois de gordo ele se substitui gordo por brasileiro brasileiro não faz revolução e brasileiro gordo então imagina eu porque eu era muito gordo eu era bastante gordo jovem também não é eu subindo uma árvore tem chance tem um país cheio de árvores como é que a gente faz revolução? tem não dá o que mais? a gente tem mais cinco minutos mais uma reunião mais uma pergunta perdão mais uma reunião Nelson boa noite por favor gostaria de ouvir alguma palavra sua sobre a influência do futebol no seu trabalho na sua arte obrigado é mal educado não responde não o futebol eu sempre gostei de futebol eu venho de uma família de jogadores de futebol meu pai e meu tio jogaram na seleção militar da polônia e quando meu tio que ela meu pai desistiu do futebol eu tenho até fotografias da seleção polonesa porque era amadorismo ele nasceu em 24 então você vê uma época que no futebol ainda era amador quando meu meu tio veio pra cá um dos meus tios veio da polônia pro Brasil eu mais ou menos em 1930 e poucos eu tinha vamos dizer seis anos ele me levou ele foi treinar no Corinthians grande e me levou no campo do Corinthians que já tinha já era o Parque São Jorge pra assistir ele treinar naquela época tava aquele Beliômeni Chico Preto e o futebol dele era um futebol amador no futebol e aqui era um futebol mais viril o que fez ele desistir completamente da carreira e a primeira entrada do Chico Preto ele desmontou mas eu aí me tornei como a família toda nos tornamos corintianos e daí eu comecei a frequentar estádios ver jogos e sempre gostei de esporte em geral não é só sobre futebol eu tenho um parceiro aqui no qual eu discuti muito tênis que é o Agnaldo o Agnaldo quando era diretor do museu já te mudaram no Rio e estava em reunião e eu pelo telefone transmitia todos os jogos do Guga no Roland Garros como estava indo quando ainda tínhamos um Guga então ele não podia ver porque tinha reunião no o esporte sempre me fascinou por isso que eu inclusive mandei para a SP Arte um trabalho dos anos 70 que eu chamo de reforma porque agora eu ando reformando minhas coisas a melhor coisa é pegar coisa antiga e reformar vira nova então você põe 1970 2012 e reforma então é bacana fica bacana as reformas eu peguei um palito que eu fiz nos anos 70 aqueles enormes e enchi a gola a gravata e os bolsos com como é que chama aqueles pinos é como é botas mas não botas mandei fazer mandei fazer do Corinthians assim pequeno e ficou que nem smoking de garçom tudo com ah está aí quem está expondo a Marga está expondo isso e ela que mandou fazer os botas do Corinthians não sei e reformou o palito ficou totalmente diferente ficou maravilhoso tudo o Corinthians e a gente está esperando o Oliveto passar lá para comprar claro porque nenhum são paulino e eu ainda mesmo morando já 17 anos no Rio ainda não consigo torcer para outro time de nenhum outro estado a não ser a não ser o Curitas aqui um dia quando eu me convidar ano que vem se eu estiver por aí com a próxima palestra vamos falar só sobre esportes eu agradeço muito vocês foram uma plateia ótima simpática bonita e eu fico de novo muito contente de ter toda essa juventude de novo perto obrigado obrigado os puros tesões